Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ops, sou colecionador de brinquedos. E neste vídeo vamos ver mais uma figura do Migs Mayfield do Mandalorian da Black Series. Isto é a primeira vislumbrança que nós temos da figura, da personagem que depois mais tarde aparece. E isto é naquele episódio do Republic Prison Ship, em que o Din Djarin é contratado para ir lá salvar mais uns quantos e que acaba por deixá-los lá todos dentro. Também eles queriam espirar e deixá-lo lá e não pagar nada. Exatamente. Ora, o Migs Mayfield vem aqui altamente artilhado, vem sim senhora, e vamos dar aqui... E está aqui... Tem aqui uma excelente ilustração... Está muito fixe. E ele tem aqui... Faz-me lembrar o... Aquele gajo do LN4... O Black... Tem aquelas... Aquelas coisas nos braços... Ah... Que saem as pistolas... O Christie... O Christie... Que saem as pistolas aqui dos pulsos... O gajo tem aquela mola... É o Christie... Acaso foi pena eles não fazerem... Pelo menos... Eu já não digo... Mas pelo meu genre... E essa... Não fizeram nenhum... Bem, mas isso é conversa para... Outra coisa... Outra coisa... A Aliens e Neca... E não para Star Wars... Pronto... Aqui está... O Mayfield... Mayfield... Mifeld... Eu estou sempre a trocar o nome... Não sei porquê... Mayfield... Tem 4 pistolas iguais... O gajo... É a LL... Acho que é um... Gosta está para mim... Gosta... O gajo está... E depois ainda tem... A mochila... Por isso é que eu digo que parece o Christie... Também tem aqui a... Essa... A mola... Sim... Mas o Christie sai assim... E este sai-lhe por trás... Na... Pelo ovo... Pode ser perigoso... Exato... Bem... Aqui está... Parece... Tem... Está mesmo com... Um liking... Um looking... E um liking... Já estou todo trocado... Um likeness... Agora lempei-me da Katniss... Com o... Com o ator... E comediante... Ah... Não sabia que ele era comediante... É... É... Não sabia... E... Pronto... E... Aqui temos... O nosso... Mayfield... Podemos lhe pôr aqui... As... As pistolas... Nos... Coldres... Estes... Depois também tem aqui um peg... Para fechar o coldre... Está giro... Estes são... Coldres diferentes... Para tudo... Pistolas diferentes... Pistolas iguais... Coldres diferentes... Elas são todas iguais... Ainda não vi... Sim... 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 Mas elas são todas iguais... Acho que daqui não tem... Mesmo... E depois ainda tenho aqui mais esta... Também meto para aqui... E pronto... E aqui está... Mais aqui... Mochila... Que eu tenho que encaixar... Aqui no arnês... E nas costas... Yep... Aqui está... É um colete... E depois... Tenho as mangas iguais às calças... De fato é engraçado... E pronto... Tenho aqui... Uma boa articulação aqui nas pernas... Como sempre... Está fixe... Os coldres não dificultam a... A movimentação... Que é bom... Ex-Imperial Trooper... Ex-Imperial... Sharpshooter... É... Sharpshooter... É... Sharpshooter... Sharpshooter... A hot-headed... Claro... Que é um... Coveça quente... E pronto... Aqui está o nosso amigo... Miggs Mayfeld... Está muito fixe... Malta... Está sim senhor... E só vou ver... A resta versão... Também vai sair em 3.75... A erupção... Para a gente... Para a gente... Para enfiar dentro... A Razer Crest... E pronto... Aqui está... Maltinha... Miggs Mayfeld... Wilbur... Espero que tenham gostado... Já sabem... Botem para aí uns likes... Subscrevam... Cliquem no sininho e tal... E nós voltamos com mais vídeos... Em breve... Tchau... 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 Obrigado.